Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje trazemos mais uma vez o nosso amado Pai Joaquim para nos ensinar um pouco. Hoje Pai Joaquim fala sobre a cultura do ódio, sobre Cristo e sobre ervas. Tem dicas boas aqui no vídeo sobre ervas, hein? Então nos acompanhem, bom programa a todos. E não deixe de clicar no link para se tornar um patrocinador da Rádio Reforma Interna. Nós precisamos muito do apoio de vocês para cada vez estar gerando mais conteúdo. Muita paz, muito axé e bom programa a todos. Salve Deus e graças a Deus por mais esse trabalho. Que Deus nos abençoe sempre, nos proteja e nos guarde. E que possamos abençoar muitas vidas. Salve Nosso Senhor, salve Nosso Senhor, salve Deus, salve Deus, salve Deus, salve Deus, salve Deus, salve Deus. Salve Deus, salve Deus, salve Deus. Salve Deus, salve Deus, salve Deus. Salve meu filho? Salve Pai Joaquim, sua benção meu pai. Deus não sabe que bom que o senhor pôde vir falar comigo hoje é, eu vim bater na sua porta pra falar um pouco de Deus e hoje não é nem domingo, né filho? não tem problema, todo dia é um bom dia pra se falar de Deus, meu pai o Fernando havia conversado comigo que o senhor queria abordar alguns assuntos sobre Cristo fica à vontade, pai Joaquim, estou aqui à sua disposição é, eu jogo na intuição dele, às vezes, quando eu quero falar sobre as coisas pra eu mesmo me enrolar depois nessa conversa então, vamos lá os povo estavam esperando que esse ano era o ano do fim do mundo, né filho? de novo, de novo, já passamos por tantos fins do mundo, pai o mundo está acabando sempre, né filho? verdade a última chance que foi pedido mais uma chance e mais uma chance mas como é que vocês pedem chance e não me ora? não é o mundo que vai acabar, filho é vocês que vão acabar com o mundo porque vocês estão acabando com vocês mesmos eu sempre falei a mesma frase, eu vou falar de novo filho de Deus, deusinho, filho de peixe, peixinho então, é a mesma coisa se Jesus é filho de Deus e vocês também é filho de Deus vocês estão na mesma parte da igualdade todos é filho de Deus não está escrito na Sagrada Escritura que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus? sim senhor e o filho de Deus chegou e falou que era pra amar uns aos outros como a ti mesmo e a palavra foi deturpada pra conveniência de todos é pra amar uns aos outros se o homem é feito a imagem de Deus e o filho de Deus vem na terra e fala pra amar uns aos outros como eu vos amei e como a ti mesmo é pra amar mesmo de verdade o Cristo quando foi julgado na cruz ele foi cuspido ele foi açoitado ele foi xingado por uma multidão que foi incendiada contra ele e ele levou na cruz todo aquele sentimento das pessoas ele mesmo se entregou ele mesmo no seu sentimento pensou meu Deus, como que esse povo tem a capacidade de fazer isso? e eu só vim ensinar e nesses ensinamentos na própria cruz o Cristo mesmo esperou que o povo tivesse entendido passaram muitos anos 20 anos depois vieram escrever o primeiro evangelho é o de Lucas, filho? não sei muito de bíblia mas é o de Mateus, pai é o primeiro evangelho não sei qual que é mas foi 20 anos depois que ele morreu ou que dito que ele morreu, né filho? dito que ele passou pela cruz 20 anos depois da vida dele ali naquela terra Jesus ensinou tudo menos o ódio, filho menos o ódio se todas as pessoas são feitas na imagem na semelhança de Deus Jesus era judeu, não era? sim ele passou muito tempo eu não me lembro ele nasceu numa cidade chamada Santa de Meca eu acho que isso caracteriza ele como judeu, sim e ele é judeu entre os judeus ele é judeu sim e ele e o judeu foi odiado foi um povo odiado foi um povo massacrado verdade massacrado o próprio povo de Jesus aí o povo pinta Jesus com cor de zóia azul, né filho? de cabelo loiro, puxadinho, né filho? eu vou falar uma coisa a cor de Jesus está mais próxima da minha do que do loiro do zóia azul porque lá naquela terra o povo tem meio cor de azeitona, não tem filho? verdade, pai Jesus tinha cor de azeitona, filho e o povo era judeu e o povo judeu é odiado foi e é não vem falar que não é tem muita gente que odeia judeu e o negro, filho? eu mesmo sofri na carne e esse racismo que existe nesse mundo o negro também não é feito na imagem, na semelhança de Deus? com certeza, pai odiado? amém e o povo cigano, filho? não é feito na imagem, na semelhança de Deus? com certeza também Santa Saracali não traz a de acordo com as escrituras fora da Bíblia o sangue de Cristo? povo odiado? traz os povos primos dos judeus que é o povo árabe não é feito na imagem, na semelhança de Deus? odiado? e os chinês que moram do lado do outro lado do mundo que agora vocês estão criando o ódio deles também porque eles vêm pro lado de cá e todos os imigrantes de todos os países que vocês passam a criar ódio deles eu tô falando de todo mundo a pessoa passa a criar ódio de todo mundo que não é daquela terra tem uma palavra bonita que vocês usam mas eu não tenho palavra bonita na minha boca pra falar eu falo errado mas penso certo, viu filho? mas não gosta de de caboclo mas o caboclo também é feito na imagem e semelhança de Deus ele é odiado porque não é puro porque é uma mistura de duas raças e os povos que é quilombola que vocês falam que sobrou dos quilombos os pretos que sobraram que agora vocês falam que vive que é o povo que deve porque, filho os índios não mexem com ele os negros foram arrastados lá da África pra cá, filho arrastados pra cá e eu não mexo com eles, filho só consegue ter ódio deles, filho eles são tudo feitos à imagem e semelhança de Deus e agora esses povos que parece que Barrabás, filho desceu no mundo encarnado num mundão de gente Barrabás, em vez de vir numa pessoa só ele parece que tomou a cabeça de um monte de gente e depois vocês falam que o Exu que é o demônio um bandista, filho também é feita a imagem e semelhança de Deus também fala de Deus é odiado os povos do candomblé também, filho odiado os budistas os outros não tem nem paciência pra querer saber como que é a doutrina mas vou odiar também porque eu não sei o que é então vou odiar os povos da Aleluia vocês que são do lado de cá também que às vezes já fica com raiva deles só deles baterem na porta já fica com raiva deles porque eles já fazem as estripulias tem muitas estripulias mesmo mas eles também são feitas a imagem e semelhança de Deus então vocês são tudo Deus Jesus não tá importando do que que você tá chamando ele porque Jesus já saiu dessa terra ele já padeceu e vocês estão sendo pior do que o povo que tá cravejando ele todo dia cada xingamento que vocês dão um no outro é pior que xingar Jesus porque você vai amar um ao outro como Jesus mesmo amou você se ofende porque eu xingo Jesus mas você xinga o teu irmão você consegue entender isso, filho? sim, pai o cristão xinga um bandista mas o cristão não deixa xingar Cristo mas o Cristo tá dentro do um bandista e do cristão e Deus tá em todos, filho como é que você vai querer defender Jesus xingando o outro sendo que Jesus também habita dentro do outro porque Deus habita dentro do outro como é que pode, filho? você querer detestar o povo por causa de sexualidade da pessoa você acha que Deus lá não sendo do mundo lá não sendo do universo você tá preocupado com o que você com o que você vai beber o que você vai comer o que você vai fazer da sua vida tem muita gente, filho que é que vive em casal que não é padrão pra sociedade de homem e de mulher mas a própria igreja católica quer tanto falar da família mas ela mesmo não ensina o que é família porque o padre não pode casar a própria igreja nega que Jesus teve uma família e ela é tão a favor de uma família sendo que ela nega a família ela não dá exemplo de família não é, meu filho? verdade, pai o certo era o padre poder casar o certo era poder dar o exemplo tem muita igreja cristã que o padre pode casar porque não pode porque o dinheiro tem que ser dividido só com os papas eu acho muito errado, meu filho esse negócio de não pode xingar Cristo mas pode xingar o cristão não pode xingar Cristo mas pode xingar o macumbeiro não pode xingar Cristo mas pode abandonar o cachorrinho no meio do caminho não pode xingar Cristo mas pode bater na mulher matar a mulher não pode xingar Cristo mas pode bortar o fio porque eu não quero ele agora se fosse um caso que a moça foi violada é outras coisas, filho ainda assim tem muitas coisas que só Deus sabe mas meu filho quem sou eu para criticar o que a pessoa faz da vida dela dentro das paredes ou o trabalho dela se ela usa o corpo se ela não usa o corpo o que importa é o coração porque mesmo esses que usam o corpo, filho esses que dançam esses que que vendem o corpo esses que fazem isso que fazem aquilo filho, eu não tenho nada com isso não o umbigo fica no meio da barriga para baixar a cabeça em sinal de humildade e olhar para o meio do umbigo não é para olhar para a vida dos outros aí você acha que chamar Jesus de nome vocês falam que é nome feio eu não queria usar os nomes que os povos falam porque xingamento não se xinga nada não se xinga nem uma plantinha não se xinga nada tem uma planta que você chama de erva do diabo pois eu não chamo de erva do diabo não que o diabo não tem nela nem nela então ninguém tem essa chamada de de xingamento ninguém pode ser xingado então você se ofende porque falaram que Jesus é isso que aquilo que é isso que aquilo que Jesus porque aquele moço lá faz isso da vida dele ou a moça lá faz aquilo da vida dela que aquele moço lá é mais mais moça e aquela moça é mais moço aí xingar o Jesus daquilo que é uma ofensa mas aqueles meninos aquelas meninas não é imagem e semelhança de Deus Deus não é tudo uma coisa só e não é criação de Deus então eu não entendo como que vocês podem permitir vocês irmão tudo igual se ofender com o xingamento de Jesus que já foi xingado e não está nem preocupado com o que vocês estão falando dele ele está preocupado se vocês estão olhando para o umbigo se está sujo ou se está limpo porque tem gente que tem a boca tão suja para xingar o vizinho o seu próximo na frente mas não tem a humildade para baixar a cabeça e ver se o umbigo está sujo e limpar o umbigo Deus quando criou o mundo ele já tinha uma coisa chamada uniciência e uniciência é saber até o que vai acontecer no futuro ele já sabia que no meio da natureza ia ter bichinho que ia se misturar ia ter gosto por uma coisa ou por outra coisa então não é pecado o pecado o pecado está no que se faz de humildade para o próximo se a zebra fica com a zebra se o zebra fica com o zebra não está fazendo mal para ninguém está fazendo mal para os seus olhos para os seus ouvidos é porque o seu umbigo precisa ser limpo está fartando que panha panha você sabe o que é panha panha não panha é uma planta que dá um algodão no ar cata a panha esperar o tempo para poder limpar o umbigo e olhar para o umbigo tudo é obra de Deus os povos precisam abaixar mais a cabeça limpar mais o umbigo e lavar mais a boca com sabão porque é apocrisia é apocrisia de chegar e se ofender com o xingamento da imagem de Cristo mas não se ofende se xingar o irmão que pode ser judeu negro cigano árabe chinês migrante quilombola caboclo bandista o que for se ofende o seu feito todos esses outros irmãos e esses outros irmãos são tudo imagem e semelhança a sua então esses esses povo da aleluia que faz as suas as suas aleluiada não é digno de ser xingado não lembra das doideiras que eles fazem porque vai chegar uma hora que eles vão enxergar as doideiras porque Deus nasceu em ciência deu também o entendimento para que todos tivessem a sabedoria se o momento do crescimento do entendimento deles é esse agora mais pra frente vai entender porque o que faz esse povo entrar nessa nessa vida você sabe é uma coisa chamada de dinheiro o povo entra nessa vida porque fala minha vida até agora eu não consegui nada eu vou entrar na vida de cristão porque assim a minha vida vai prosperar mas em nenhuma dos 27 livros da bíblia que eu não sou lá de muita leitura eu não sei nenhum deles que fala que você virando cristão você vai ficar rico a riqueza não é desse mundo Deus fez a imagem de semelhança quando vocês falam assim que Deus mandou o dilúvio porque ele se arrependeu da criação Deus não se arrepende de nada que ele faz não Deus criou todas as coisas não se arrepende ele faz que se faça o mundo e que todos tenham vida em abundância e que tudo se crie que tudo seja que não haja guerra que haja vida como falavam os olhos rasgados do Buda que todos os seres sejam felizes qual que é a necessidade meu Deus do céu de falar mais dos outros qual que é a necessidade de odiar o outro porque o outro tem um pensamento diferente do ser é isso eu vim falar isso porque eu queria que você me explicasse porque o mundo vai acabar mas não é que o mundo vai acabar com vocês é vocês que vão acabar com o mundo e o mundo como vai começar a acabar sabe por onde? uns falam que é pelo norte pelo sul eu vou falar por onde que o mundo vai acabar é pela língua começa pela ponta da língua vai pro coração e aí se espalha e vira um câncer eu quero saber quando é que vai acabar esse ódio e quando é que tudo isso vai virar amor amor verdadeiro porque vocês são tudo feito a imagem e semelhança encarnado e desencarnado nós é tudo fio de um Deus só sem o direito de mar dizer nenhum não pode fazer uma oração de amar de suão de amar de suar eu quero que ele vai fazer isso meu Deus me ajuda daquele ali pagar pelo que está fazendo isso é uma oração de maldição meu Deus faz ele pagar pelo que ele falou isso é oração de maldição Deus não escuta Deus escuta o coração bom isso eu queria falar de mais importante eu vi esse negócio de pregar o evangelho o evangelho não é um cravo ele não é um prego e eu não sou o martelo para pregar nada o evangelho é para ser experienciado a pessoa tem que ter experiência na Bíblia não tem que viver no passado mesmo porque Jesus mesmo veio para destruir o Levítico ele cortou tudo o passado ele veio ele veio para revolucionar e hoje vocês pegam um trechinho da Bíblia do passado aquela que nem se segue mais a parte de Moisés para poder se basear num conceito de destruição do irmão vocês vão se destruir vocês vão se matar vocês vão acabar com o mundo sabe quando é que vai comparar isso agora nesse momento se escutar uma palavra de se perdover que eu só venho aqui para pedir em paz eu só venho em missão de paz eu não venho em missão de ódio eu posso falar muito mais mas eu penso muito certo verdade verdade eu queria falar de planta temos uma como eu posso dizer uma dúvida quanto a uma palavra do senhor porque eu sempre utilizei o incenso de canela eu sempre queimei canela e o senhor deu uma orientação para não fazermos isso e como sempre foi uma prática comum para mim e uma pessoa me perguntou como o pai Joaquim explicou que não deveria queimar a canela porque você faz gostaria que o senhor entrasse um pouco mais nesse assunto da canela o senhor pode pai Joaquim por favor vamos falar tem muitas formas de fazer as suas as suas mirongas as suas magias o próprio os próprio padre tem uns tipos de incenso que vai canela misturada no queimador o incenso vai eu não sei falar o nome daqueles incenso vai mirra vai canela vai mirra tem umas beijuim muitas especiarias que são queimadas misturadas os próprios povos das terras de Shiva queima incenso de canela o cheiro da canela mexe com o sentido do seis o cheiro da canela faz uma magia dentro do seis ele pensa ele ele está ligado no fogo ele mexe com a o sentido da atração do sucesso do dinheiro isso eu não vou dizer que não mas uma vez eu já falei prosseguir existe planta quente planta morna e planta fria sim senhor a canela é uma planta quente ela é fogo se eu faço fogo no fogo eu queimo ela eu torro ela eu torro ela mas se eu coloco ela como incenso o cheiro dela vai entrar dentro das minhas ventas e vai fazer um efeito diferente então por isso aquela colocação você entendeu sim senhor quando o cheiro da canela traz prosperidade quando vocês faz época de de que então dos frios vocês não faz bebida que vai canela sim senhor nessa época não é época de fazer muitas comidas muitas prosperidades vocês não lembram do santo festeiro não é época da felicidade verdade pai a canela vai aí dentro a canela ela esquenta a canela cura quando você faz uma gemada que a voda vocês devem fazer se bota uma gemada com canela a canela ela vai esquentar ela é o fogo que teu corpo precisa quando você está com resfriado você não está queimando você está esquentando mas o teu corpo está com resfrio então ela é o fogo você não precisa sentir nem o cheiro dela torrar a canela do lado de fora onde ela não vai nem ser sentida o cheiro não faz o efeito dentro de casa se as suas ventas sente o cheiro a sua mente sabe entender o que significa aquele cheiro tem algumas plantas que se você queimar ela viva na foia verde você corre o risco de matar matar a planta e até ferver você não vai ferver um alecrim que você mata o alecrim não deve você deve macerar ou então você deve ferver a água e depois deixar a infusão tem planta que é de água tem planta que é de terra tem planta que é de fogo se eu cato fogo com fogo eu torro ela mas se eu catar para uma cura se eu cato leite que o leite é água e boto a gema que a gema é terra e eu coloco a canela que a canela é fogo eu curo o fio sim não é? verdade pai mas se eu coloco fogo com fogo eu torro ela se for fora de casa não faz o efeito na cabeça mas não é pecado não é uma indicação do meu conhecimento tem algumas plantas que se é quente se eu coloco mais calor nela eu torro mas nada está errado é só uma indicação do jeito que eu trabalho o cheiro dela faz uma diferença muito grande na forma de usar quando você vai fazer um banho de canela eu vou te ensinar uma coisa não faz o banho de canela dá coceira demais pai não faz não você vai fazer o seguinte você cata aqueles tubos de canela compridos sim casca comprida dela cata um bule de água e despeja a água quente passando por dentro desse tubinho você passou o elemento da água por cima do elemento do fogo que é a canela você já acanelou a água para tomar o banho já catou a energia você não precisa bater naquele vira-vira fazer e na coaica deixar o negócio marrão para usar a canela que você vai se dar coceira mesmo é verdade a canela é fogo então hoje você tem que tudo na sua vida proporção tem planta que é de fogo tem planta que é de terra tem planta que é de água tem planta que é do ar então você sabendo utilizar elas você vai mas não existe o certo e o errado não tem uma receita de bolo como vocês falam para nada tem a a magia que é feita na sua cabeça se você vai usar para usar o cheiro como ativador aí tá a simpatia está feita mas se for largar a canela na encruzilhada por exemplo não vai fazer efeito se você tem que tocar fogo com porva nela porque você vai tocar fogo com fogo não é filho o empolgante da canela sentir o cheiro da canela o poder da canela ou equilibrar ela com outras coisas pai deixa eu fazer uma pergunta para o senhor há um tempo atrás o senhor ensinou como curar a impinde como curar determinados tipos de mancha na pele fazendo uma risca em volta fazendo uma oração escrita em volta poderia fazer poderia fazer de uma forma diferente porque as pessoas parecem que estão com dificuldade de escrever em certas partes do corpo poderia ser feito um círculo ou a caneta e fazer a definição da oração verbalmente então tem que gastar bastante caneta em volta e mentalizar o que a oração significa você entendeu é uma forma de decorar a ave maria ou então a sábio rainha e você vai riscando mas é e por que que eu falo para fazer a oração porque é uma oração demorada e você vai pouquinho em pouquinho você vai botando aquela aquela tinta para matar o bichinho mas se você ficar lentamente fazendo aquilo ali mesmo sem escrever pensa na oração pensa na cura mas saiba que aquilo ali é para limpar e para matar o bichinho é a mesma coisa eu só falo de fazer a sábio rainha que é um jeito de decorar a sábio rainha tá certo tá certo fazer um círculo de forma devagarosa vários círculos fazendo orações ali em volta eu achei que seria muito bom com paciência meu filho o povo não tem paciência com nada quer a cura da empinja para onde então é rezando que você consegue na tinta gastando ali o povo quer fazer três bolinhas de tinta e tá curado não é assim não é que nem curar o vitíligo você tem que esperar chegar mês de junho tem que catar a flor de São João e para catar a flor de São João você sabe que é difícil na sua terra da flor de São João muito difícil pai particularmente nas minhas profilidades eu nunca vi uma é que a sua terra é quente na casa do meu cavalo na frente dele tem uma árvore grande só que a flor de São João trepa em outras plantas para chegar na flor de São João São João é a coisa mais difícil de chegar quando você puxa esse pó aí você vai colher a planta aí você vai botar na garrafada você vai enterrar pelo tempo certo até acabar o inverno por você poder tirar debaixo da terra aí você vai poder usar o remédio mas o povo quer colher ferver beber e curar não sabe esperar o tempo de Deus o tempo de Deus está na maturação a maturação de tudo por isso que enfia dentro da terra verdade e me corrija pai se me falha a memória seria fazer o colher dela no início do inverno e deixar quando fizer a mudança do equinócio mudança de estação não é isso? é depois que já passou o inverno quando eles passarem começam a cantar você já pode catar ela mas enquanto a terra está morta que fala deixa ela enterrada deixa ela adormecer a terra está adormecida deixa ela adormecer junto aí depois você pode catar no equinócio você fala é primavera não é filho? isso por volta de 20 de setembro você pode catar verdade e interessante pai como eu já havia falado com o senhor tem muitos irmãos do outro lado do mundo principalmente da Europa querendo mais conhecimento sobre as plantas de lá eu estou devendo fazer uma lista sobre essas plantas para fazer uma conversa com o senhor mas me falaram muito sobre uma erva chamada videira o senhor pode falar alguma coisa sobre ela pai? mas a videira tem que ver qual é a videira a videira sim são vários tipos são vários tipos de videira que parece que é como se fosse uma planta muito comum pelo menos em Portugal a videira é o vinho a videira é a videira tem duas coisas que Deus deixou na terra para provar que ele existe uma delas chama videira e a outra se chama é é é é oliveira excelente são as duas coisas mais sagradas que Deus deixou na terra para provar a existência dele um traz alegria e outro traz a paz todo mundo nesse mundo tinha que ter esses pés dessas plantas em casa meu cavalo tem duas tem as duas uma juntinha da outra vou aproveitar também e fazer uma colocação para o senhor essa semana que passou eu fui muito questionado sobre eu utilizo muito azeite nos processos de magia que eu faço então eu dei eu dei a seguinte explicação de onde vem o azeite vem da oliveira quem estava nas oliveiras que é uma planta abençoada por isso eu utilizo em tudo em quase tudo é uma colocação correta e uma explicação certa o senhor concorda pai? eu concordo filho as oliveiras elas estão presentes em todos os lugares santos se você reparar os povos do português lá se você for lá na área da 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 santa branquinha você vai ver tudo que é oliveira perto se você for é por os lados da onde aparece nossa senhora tem oliveira por perto onde Jesus pensou foi pensar lagrimou tem oliveira já tem oliveira oliveira é é é planta sagrada ela tem pode ser usado chá para muitas coisas flor de oliveira até para diabetes pode ser usado até para cicatrizante a folha da oliveira é um cicatrizante pai? é há quem diga mas eu não duvido eu se fosse por eu misturava a folha de oliveira junto com a arnica junto com a arnica macerava ela e colocava sobre um corte por exemplo é é interessante eu gosto muito da seiva do mamão para isso tem a a parte de dentro a pele do mamão entre a entre a entre a fruta e a e a e a quando você corta aquela parte branquinha sim ele pode cicatrizar também os povos dos portugueses tem uma planta muito bonita chama pinheiro manso as as folhas do pinheiro manso junto com com folha de oliveira você e ainda com folha de fumo se você fizer um macerado você fica cicatrizante para tudo e afasta mosquito viu filho olha que bom pai excelente o senhor pode falar alguma planta por exemplo eu utilizo a mamona como o senhor já ensinou utilizo a cana mas essas plantas não são comuns para lá alguma planta para auxiliar na puxada de dor e se bem que as pessoas que eu atendi de Portugal eu utilizei muito gengibre para fazer essa puxada gengibre para fazer essa puxada qualquer folha de planta de flor para lá não tem banana também não tem banana naquela ilha que fala português mas não é ilha da madeira para aqueles lá tem banana mas tem que nadar muito para catar uma folha de banana é verdade tem que ser folha de folha bem larga que puxa a febre tem que conhecer porque eu não sou português né filho aí você tem que ver as folhas de folha larga mas uma delas que eu tenho certeza que eles vão achar lá é o pau d'água pau d'água sim verdade é o pau d'água pode ser feito enrolado para puxar febre muito bom é que tem muitos irmãos de lá mandando questionamentos e eu também não conheço as ervas que são comuns a eles o que você chama de bagaço de cana cana para eles vai ser o tar do bambu a taquara eles também deve-se pensar que é a cana da açúcar que é a de defumação sim a cana da açúcar não tem lá é verdade eu comentei essa semana perguntando se havia cana para um deles e realmente me respondeu que não havia cana lá não é terra da cana não é terra da oliveira lá mas em compensação aqui farta oliveira e farta de videira né filho verdade uma coisa compensa a outra tem que juntar tudinho de novo você sabe que já foi tudo junto um dia né filho mas nem eu nem o seu existia antes juntar tudo de novo para virar uma coisa só mas isso aí parece que a própria terra parece que separa os povos né filho quando cortar ser uma coisa só as plantas todas se juntam de novo pai muita gente me procura sobre questão de energia negativa em casa sobre questão de não estar se sentindo bem e eu costumo utilizar o que é mais comum para eles eu utilizo muito alho para que ele possa fazer uma uma oração e fazer um cruzado como se fosse uma cruz tanto no peito quanto nas mãos com o alho como se fosse um autobenzimento eu acredito que isso tenha ajudado o senhor concorda da forma que eu faço? quer passar mais alguma orientação quanto a isso? pode fazer isso mas você pode colocar três dentidades na água já devo ter falado isso para você também se boiar você sabe que a energia está ruim sim eu utilizo o carvão mas o alho também é uma boa dica para todo mundo que está ouvindo você pode colocar uma batata doce não coloca entupida de água coloca um pouco de água para ela sortar a raiz quando ela sortar a folha a própria batata doce vai purificar a casa ela limpa a casa todinha e quando chegar o tempo dela ela vai morrer mas as folhas dela vão limpar a casa hum excelente pai essa é antiga eu já ouvi já tinha ouvido falar isso mas quem me falou acho que foi um caboclo há muitos anos atrás que bom eu vou falar uma coisa para você que foi conversa esses dias entre os parentes do meu cavalo eu fico de oi oi nas coisas que escuto e falo assim entre eles eles falaram assim que não pode deixar louça dentro de em cima da pia porque as almas penadas vem comer o resto da comida já escutou isso? eu escutei uma coisa parecida que você não pode deixar as cadeiras fora desarrumadas perto da mesa senão as almas sentam ali então eu vou falar uma coisa você sabe o que que é gum? não come filho olha eu utilizo farinha com água de chuva então mas tem outra coisa para fazer limpeza de casa quanto a tirar e gum você coloca o resto de comida para despachar para fora depois olha só qualquer resto de comida pai de 3 dias até aquele negócio de resto de comida de 3 dias que você coloca dentro de 3 jornal né filho aí você vai passando pelos campos de casa e leva embora despachando depois no campo santo mas o gum ele vai atrás de resto de comida então essa história de que as armas penadas vêm comer o resto das comidas que ficou no prato não é mentira não e gum e gum arma perdida procura o alimento quando ele não sabe a ligação entre a vida e a morte ainda quando os exigem não sabem ele busca ainda a energia quando ele não aceita ainda a morte de qualquer tipo de alimento então se ele largar o alimento ele vai atrás daquele alimento é feito é larva né você chama de larva sim é uma larva ele vai atrás então deixar tudo limpo dentro de casa deixa a casa afasta ele com certeza não só de comida mas bagunça espaços sujos dentro de casa é algo que sempre foi orientado a não deixar por causa disso a melhor coisa para limpar a casa é a água dos anjos né filho sabe o que é a água dos anjos não com esse nome não conheço o povo da Bahia vai saber o que é o anil ah sim o anil com certeza a água dos anjos limpa a casa na linha de São Miguel sim sim é verdade pai e eu também peguei agora um não é mania a palavra mas digamos assim é um conceito que está me ajudando muito que é utilizar o álcool com cânfora é um arco cânforado pode colocar também com arco pode ter que colocar folha de eucalipto dentro também tem tido excelentes resultados tanto para mim quanto para as pessoas que eu passei para utilizarem arco cânforado arnica arruda pode colocar tudo junto e eucalipto pode usar até para poder facilitar a incorporação verdade é um descarrego de energia de forma muito simples mas não passar nunca na cabeça isso pelo amor de Deus gente arco não é bom passar na cabeça é fogo né fogo o líquido o é interessante pai como nós sempre temos tudo a mão e as vezes não sabemos aproveitar como é importante essas dicas que o senhor dá para a gente eu fico muito feliz com essa oportunidade é filho nós ensina um pouquinho que nós sabe né filho quando o povo vai aprendendo vai voltando para as antigas vai aprendendo vai colocando em prática e parece que eu estou conseguindo trazer um pouco mais de paz no coração do povo voltando mais para os passados né filho ah sim muitas pessoas agradecendo muitas pessoas que passaram a amar o senhor isso me deixa muito feliz pai Joaquim ai nessa casa nova porque se Deus quiser vocês vão trabalhar eu vou poder receber mais gente viu filho estamos trabalhando para levantar ela é hoje se quiser que eu trabalhe filho vai ter que ser um pé de figueira no meio da rua é mesmo hoje está sem teto os filhos estão caçando lugar para botar as coisas de novo mas vai conseguir vai sim falta pouquinho vai conseguir hoje é mais por causa do lugar estão caçando caçando lugar bom para poder assentar quando colocar os assentamentos vai cuidar de todo aí vai ter tratamento graças a Deus mas pronto isso pode chamar pelo NECOVEC eu vou nas distâncias que onde não puder chegar nós vai e cuida de vocês tá certo pai Joaquim muita gente pede como consegue falar com o senhor como pode pedir ajuda eu oriento a acender uma vela fazer uma oração pro senhor e pros próprios porque as pessoas parecem que não se atinam que o preto velho pai Joaquim que tá falando comigo é um preto velho que tem um também cuidando dessa pessoa fazer uma oração pedindo o seu auxílio e é o auxílio do próprio preto velho que as pessoas não levam em conta isso às vezes a pessoa tem um outro guia às vezes a pessoa tem um cigano novo que não precisa ser um preto velho ah sim com certeza outra linha mas eu quero dizer uma coisa quando você acende uma vela quem é o primeiro a ser iluminado é você mesmo dali a pouco eu chego eu pra receber a luz mas eu quero ver você iluminado primeiro quando você acende a vela você se ilumina primeiro isso é importante é bom pra todo mundo saber que não importa a distância pode ser tanto aqui no final do Brasil lá no no Chuí quanto no Iapoque quanto do outro lado do mundo em Portugal na França na Espanha não existe o problema de distância pro senhor não é mesmo? Fih às vezes não tem tem uns povo que fala com o meu cavalo que mora lá na ilha de Goa mas que é de raça de português que não tem facilidade de encontrar vela mas tem acende tarde a lamparina de óleo eu vou do mesmo jeito porque a luz é a primeira que ilumina eu sei acendeu chamou tô lá eu tá certo pai Joaquim isso é uma benção acho que isso vai acalentar muitos corações quando estiverem precisando de um auxílio de uma palavra de um voo como o senhor e tem muita gente que quer um pouco de paz né filho e eu também quero paz eu quero paz entre vocês eu sei que vocês pensam em paz só no fim do ano né filho época de paz a paz entre os homens Deus a paz e vocês falam feliz natal então eu peço paz agora nesse momento que vocês estão incendiados ainda mais nessa terra aqui viu filho tão tarde um odiar o outro porque um vai vocês estão num tempo de tarde da eleição né filho um odeia o outro por causa disso um odeia o outro por causa de aquilo outro odeia o outro por causa de que par de odiar filho sentimento feio que apodrece a terra depois reclama quando a terra começa a ficar ruim Jesus chora todos os dias nas cruz quando um irmão xinga o outro ele não liga que xingue ele ele já foi xingado cuspido e já foi crucificado ele sente mais as dores quando vocês ficam um xingando o outro um tendo desavença um com o outro um xingando por causa de religião que Jesus nunca separou religião no mundo do que quando fica xingando ele lá porque nele na evolução dele nem escuta os xingamentos a vibração de Jesus é tão grande tão grande que ele não tem mais ouvido para escutar a desavença a desavença fica entre os porcos então vamos levantar essa avária e cuidar do zumbigo limpar esse zumbigo que fica chafurdando no meio dessa dessa lama dessa vaidade de cada um agora eu bati minha bengala você escutou? eu sou bonzinho mas eu sei bater com a bengala é necessário pai é necessário entristece meu coração mas é necessário vai chegar um dia que eu ainda vou poder conversar com o senhor para falar que quanta gente conseguiu alcançar essa paz e como é que o mundo está melhorando pode não ser nessa vida mas um dia acho que eu vou ter essa oportunidade você vai cruzear diretamente comigo mas logo logo você não vai lá não estar no lugar que vocês vão lá é verdade eu quero meter um dedinho de prazo para conversar você mais eu tá certo tá bom meu filho então fala que eu tinha que conversar mas Joaquim mais uma vez eu sou muito feliz de ter essas oportunidades de conversar com o senhor me torna uma pessoa melhor e eu espero que torne todos que estão ouvindo que vão vir a ouvir essa conversa pessoas melhores também graças a Deus pai eu que agradeço se um dia eu for merecedor de uma coroa dentro de uma falange essa coroa eu abro mão dela para poder ficar entre os fios porque a coroa não faz um rei as palavras dele é sabedoria e essa sabedoria eu busco todo dia aprendendo com os erros dos outros para eu poder evoluir eu agradeço a vocês viu filho deixo vocês na paz de Cristo na paz de Deus na paz da imandade e eu peço uma coisa com três letras paz fica com Deus meu filho vá com ele meu pai com Deus me vim com Deus me vim me vim m vim 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 tchau vim 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri